No Paquistão, as mulheres foram às ruas para protestar contra a presença de forças estrangeiras no país. Centenas de mulheres paquistanesas, trabalhadoras e membros do partido Jamat-e-Islami caminharam pelas ruas da cidade de Karachi para exigir a saída definitiva das tropas estadunidenses e de outros países da OTAN. As manifestantes também protestaram contra o ataque realizado por essa organização no dia 26 de novembro em território paquistanês, que causou a morte de 24 pessoas.